Stevenson e que portanto tudo indica que portanto será tores de 3 ganaderias, tores fornecidos por 3 ganaderias segundo consta a ganaderia de Manuel Costa com 2 a ganaderia de a ganaderia açoriana com 2 tores e uma nova ganaderia 2 tores desta nova ganaderia que é portanto proprietário o senhor Germano Soares portanto não sabemos se precisamente o nome da ganaderia será o nome do seu dono mas tudo indica segundo estas informações que vamos ver a estreia desta ganaderia em praça portanto na primeira corrida do ano a corrida da festa de Santo Antão de Stevenson parece que portanto o cartel desta corrida será o mano a mano entre os cavaleiros Paulo Jorge Ferreira e o nosso cavaleiro aqui da Califórnia Sário Cabral também segundo as informações estarão presentes para as pegas dois grupos de fracuados os amadores de Terloc e os amadores de Merced e depois no mês de maio temos a corrida anual da festa de Nossa Senhora de Fátima da localidade de Leiton corrida esta que se não estou em erro tem sempre realiza-se sempre na segunda segunda-feira do mês de maio ou talvez até melhor dizendo penso que até melhor é realiza-se sempre na segunda feira depois do segundo domingo do mês de maio parece que assim aqui é se não estou em erro tudo indica que portanto o cartel será também um mano a mano entre os cavaleiros de Portugal Alberto Conde e João Soler Garcia quanto a fracuados e a ganadarias não ouvimos nada ainda ainda do mês ainda do mês de maio podemos dizer que portanto vai haver a corrida da festa da bola em Artísia e segundo as informações também vamos ter nessa corrida a presença do nosso cavaleiro aqui da Califórnia João Correia João Correia que portanto voltou às nossas arenas aqui da Califórnia no ano passado numa corrida em Artísia portanto esta informação é agradável e Oxalá que portanto é mais uma opção para as nossas corridas para as nossas comissões de festas aqui da Califórnia podem agora contar com mais esta opção de um cavaleiro nosso aqui da Califórnia que está apto a toriar que é o João Correia portanto ao João Correia portanto boa sorte e portanto uma notícia bastante agradável como dissemos é mais uma opção para as nossas corridas para os nossos cartéis aqui da Califórnia ainda no mês de maio portanto temos a corrida do MPPA da Modesto corrida esta que aqui umas semanas atrás tínhamos informado que seria que o CUC seria fornecido por duas ganaderias que era a ganaderia de Manuel do Carmo e a ganaderia de Joparreira tudo indica que portanto isso já mudou portanto vamos agora ter sim a presença de duas ganaderias mas da ganaderia açoriana e com três tores e com três tores a ganaderia de Joparreira portanto tudo indica que Emmanuel do Carmo já não vai portanto à corrida de Modesto ainda falando desta corrida de Modesto portanto não temos informações acerca do possível cartel a única informação que portanto nós obtemos acerca do possível cartel foi através do Farpas em Portugal que portanto publicou a notícia que o cavaleiro algarvio Filipe Gonçalves queria atuar nesta corrida recorda-se que Filipe Gonçalves estourou pela última vez aqui na Califórnia em Thornton em 2010 e que na altura envolvesse lá portanto numa polémica nos problemas depois da corrida de sábado e que na altura portanto os aficionados a aficião aqui da Califórnia põe em causa o seu regresso portanto a regressar aqui à Califórnia para Toreá mas segundo esta informação do Farpas isso parece que vai acontecer e vai ser portanto na corrida do MPPA de Modesto depois no mês de junho temos a corrida do Terloque portanto da festa do Divino Espírito Santo da Terloque que portanto este ano está a celebrar o seu centenário portanto o curre para esta corrida está certo que portanto o curre será fornecido pela ganaderia do Pico dos Padres também quanto ao cartel ou seja tudo indica que será uma corrida portuguesa e tudo indica que será com os seguintes cavaleiros Rui Santos e que portanto irá usar montadas de uma codelaria do Canadá Paulo Jorge Ferreira que irá usar montadas da codelaria Irmãos Martins e João Soler Garcia que irá usar montadas da codelaria Agualva do Sul da Califórnia portanto quanto aos grupos de afrocares ainda estão por designar segundo as informações ainda no mês de junho temos a corrida do Stevenson de Pentecoste e portanto tudo indica que será também uma corrida à portuguesa e ainda não temos as informações portanto das ganaderias que irão fornecer os todos mas segundo as informações teremos portanto a presença dos cavaleiros Paulo Jorge Ferreira Sário Cabral da Califórnia e ainda portanto do cavaleiro João Soler Garcia da Portugal ainda depois no mês de portanto no mês de junho temos ainda portanto as corridas da festa de Stockton e de Tracy ainda não temos quaisquer informações acerca dessas corridas também ainda mais uma corrida no mês de junho que será a corrida da festa de Patterson e que tudo indica que portanto o curro será fornecido com tores da ganaderia do Pico dos Padres quanto ao cartel para essa corrida ainda não temos não ouvimos falar em possíveis cartéis para essa corrida portanto está aqui estas informações acerca dos possíveis cartéis para estas primeiras corridas agora de início de temporada aqui da temporada 2012 aqui na Califórnia e mais uma vez isto portanto são informações que se diz por aí portanto pela aficião aqui da Califórnia em conversas em Tertúlias e nenhuma desta informação é oficial mas portanto vamos com o tempo quando começar a surgir as informações oficiais também iremos dá-las como fizemos agora com estas informações dos possíveis cartéis agora para início da temporada aqui na Califórnia já voltaremos com mais aqui na Festa Brava Tertúlias Amém. 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 E ontem, na cidade do México, na monumental Plaza México, realizou-se mais uma corrida da temporada grande. Com uma entrada de cerca de 25 mil pessoas, lidaram-se todos da granaderia de Los Insinos. Para Pablo Irmos de Mendoza, que obteve a ovação e duas orelhas. Para Fermín Espinda, que obteve palmas depois de aviso, palmas e duas orelhas, e que obteve também rabo no sebreiro que ele lidou. Ainda para José Maurício, que obteve ovação e ovação. Isto, portanto, os resultados de mais uma corrida na monumental do México, ontem em domingo, com um tempo que estava bastante desagradável. Portanto, tivemos a oportunidade de ver através da internet. Mas, um tempo nada estável, mas que a corrida foi para a frente. E mais um triunfo para Pablo Irmos de Mendoza. E também uma grande tarde para este matador Fermín Espinda. E ainda mais uma informação do Última Hora do México. Ontem realizou-se na monumental de Mérida, em Yucatán, México, uma corrida de todos. Lhe daram-se exemplares da ganaderia de Begonha, para a cavaleira portuguesa Ana Batista, que obteve volta. Ainda, numa tarde com muitas rajadas de vento, que nada é benéfico para o Torei, a piada. Os matadores, Alejandro Talavante, obteve orelha e palmas. Arturo Saldivar, ovação e divisão de opiniões. E Diego Silvetti, que obteve ovação e palmas. Isto foi, portanto, ontem na península de Yucatán, no México, na cidade de Mérida. Onde, portanto, atuou a nossa cavaleira portuguesa Ana Batista. Acabamos de falar com a Ana há pouco. A Ana estava, precisamente, a entrar para o avião na viagem de regresso à cidade do México. E ela, portanto, ficámos combinados para falar com a Ana, logo que ela chegasse à cidade do México. Portanto, estamos a aguardar contato com a Ana Batista, ainda para o programa de hoje. A Ana Batista A Ana Batista